Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa quinta-feira, dia de conteúdo aqui no canal Hashtag Partiu Nuvem. Lembrando vocês, a aula de hoje não é uma aula ao vivo, essa aula eu deixei gravada para que a gente pudesse compartilhar mais um conteúdo novo aqui no canal. Como a gente está na correria aí, final de ano, sempre as coisas acabam apertando um pouco mais em termos de projeto e a gente ainda está com questão de palestra do MVP Conf. Como eu já falei na comunidade, eu vou ter a oportunidade de entregar três palestras, então a gente está nos prazos finais aí para entregar isso, está bastante corrido, mas eu consegui gravar o vídeo aqui para disponibilizar para vocês durante essa semana aí no canal. E o assunto de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre Azure Blueprint. No último vídeo do canal, eu liberei um conteúdo sobre Azure Policy e Azure Policy e Azure Blueprint é um assunto que gera muita dúvida. Policy eu tenho certeza que a grande maioria do pessoal conhece, sabe como utilizar, mas o Blueprint gera muita dúvida no pessoal. E uma das dúvidas, o pessoal pergunta qual a diferença do Blueprint para uma Policy? Ele é totalmente diferente, vocês vão ver como ele faz relação com a Policy. A Policy é um dos pilares que compõem o Blueprint. A gente vai falar sobre isso, a gente vai mostrar na prática como tudo isso funciona. Mas, então, a gente vai entender aqui os conceitos do Azure Blueprint. O que é o Blueprint? O Blueprint é um dos recursos mais utilizados hoje dentro do Azure para que a gente possa garantir que sempre que seja feito o deploy de um ambiente, a gente estabeleça ele dentro de normas, dentro de padrões, dentro de políticas, de compliance que uma organização possa ter. Então, para vocês entenderem, vamos supor que eu tenho um ambiente toda semana ou todo início de projeto, por exemplo, vou iniciar uma nova sprint, ou vou iniciar um novo projeto, eu tenho que entregar um ambiente para desenvolvedores ou para qualquer time, qualquer squad que vá trabalhar. Eu tenho um padrão já de aplicação para os times de desenvolvimento. Por exemplo, eu posso submeter qualquer um desses quatro itens aqui que compõem um escopo de Blueprint. Eu gosto de dizer que o Blueprint é como se fosse uma caixinha, uma caixinha que ele vem completa e você entrega para cada equipe. Por quê? Ele é considerado uma maneira declarativa, a gente trabalha ele no formato JSON, de implementação de recursos através de modelos que você pode estar entregando. Não é somente o recurso, o deploy de uma infraestrutura, deploy de uma máquina, deploy de um storage. Eu posso adicionar dentro dessa caixinha o ARM template que vai criar esse recurso, mas eu posso colocar uma política, eu posso colocar, por exemplo, o resource group que vai ser criado, aonde eu vou implementar isso, e também o permissionamento. Então, o exemplo que eu estava dando, todo início de sprint eu tenho que entregar, por exemplo, um ambiente novo para uma squad de desenvolvedores. Eu posso deixar um Blueprint já prontinho aonde ele cria os recursos que são necessários. Por exemplo, ele precisa de máquina virtual, ele precisa de um storage account com uma estrutura de blob ou de Azure Files. Ok, isso eu já sei que ele sempre vai precisar. Posso criar um ARM template com esse conteúdo e já deixar pronto. E aí, o que mais eu posso fazer? Já fazer o deploy de um resource group, o resource group dos desenvolvedores, ou o nome do projeto, o nome da squad. Já posso atribuir um permissionamento. Por exemplo, se eu tenho um grupo de desenvolvedores lá dentro do Active Directory, eu posso pegar aquele grupo de desenvolvedores e dar a permissão que eles vão ter ali necessárias. Por exemplo, vou dar a permissão de contributors para ele dentro desse resource group especificamente. E eu posso já associar políticas. No caso, eu já deixei criado uma máquina virtual, um storage account que eu sei que são itens que eles já vão utilizar, ou eu tenho uma imagem, então eu já deixo isso pré-programado. Mas é claro, no decorrer do trabalho eles podem precisar de novos itens. Então, eu posso aplicar políticas como, por exemplo, o tamanho de máquina virtual para o ambiente de desenvolvimento, para garantir que eles não vão criar uma máquina virtual muito grande fora dos padrões e que eu passe a ter um custo maior. Posso definir padrão de SKU, de tier, para o storage account. Posso aplicar uma política de tag já para que todos os recursos que sejam criados venham com uma tag específica. Então, eu posso fazer essa caixinha, como eu falei, de deploy toda pronta. Então, o que eu tenho? Além de automatizar a criação de recursos pré-prontos, que eu já sei que eles vão trabalhar ao longo desse trabalho, desse projeto, eu posso definir a política para que ele já venha fechadinho, que esses desenvolvedores, no nosso exemplo, já criem dentro desse padrão que eu estou estabelecendo e eu posso também já aplicar quem vai ter a permissão em cima desses recursos. Ou seja, eu saio com o ambiente completo. Isso é um exemplo que eu estou dando para os desenvolvedores, mas eu posso criar vários modelos de blueprints e aplicar isso de uma maneira geral. Por exemplo, um blueprint para criação de rede. Então, eu posso determinar ali os padrões das minhas venets, de subnet, como que eu crio isso. Já posso aplicar políticas de segurança. Já posso, por exemplo, dentro de uma policy, exigir que sempre tenha um NSG associado a uma subnet. Tem vários itens. A gente falou de policy na aula passada. Então, todos aqueles recursos de policy que a gente cria, a gente pode trazer para dentro do blueprint. As perguntas que sempre surgem, como isso é diferente de ARM template e como é diferente de Azure Policy? O que o blueprint diferencia? Principalmente da política. Com essa explicação inicial que eu já dei para vocês, eu acho que ficou bem simples de entender que cada um desses pontos compõe o escopo de um blueprint. No caso, como que ele é diferente da policy? A policy simplesmente eu estou aplicando uma configuração para um recurso, para uma subscription, seja lá o escopo que eu estou trabalhando. Mas eu estou aplicando uma configuração. Ou seja, eu estou dizendo que só posso criar máquina com SKU. Eu estou dizendo que eu só posso criar recurso dentro de uma localização específica. Isso é uma policy. O blueprint é muito maior. O blueprint, a policy é um dos pilares do blueprint. Então, eu vou adicionar essas políticas que eu quero dentro do meu blueprint. Mas eu posso fazer muito mais. Qual que é a diferença dele com o ARM template? Mesma coisa. O ARM template é um dos itens que compõem o blueprint. Ou seja, eu vou criar o meu ARM template e eu vou jogar ele para dentro do blueprint. O blueprint é toda a minha configuração já pré-provisionada. Ou seja, eu vou entregar aquela configuração toda que eu fiz com policy, com ARM template, com resource group, com as configurações de RBAC, tudo isso pronto para o meu ambiente. Então, toda vez que eu precisar aplicar, eu vou lá e simplesmente faço o deploy e tudo isso vai estar pronto. Posso alterar o meu blueprint? Posso. Eu posso versionar o blueprint. Caso, agora eu estou dando permissão de contributor para um grupo específico. Preciso atribuir um novo grupo. Eu posso lá colocar o novo grupo dentro do blueprint e simplesmente eu vou lá e versiono ele para a versão 1.0, 1.2, seja lá como eu estou trabalhando no versionamento. E aí, cada vez que eu for trabalhar com isso, eu tenho esse versionamento. Não, eu quero usar aquela versão antiga que fazia de tal forma. Posso ir lá e escolher aquele tipo de versão. E isso gera uma documentação. Eu tenho o controle, o documento, eu tenho o histórico de log. Por exemplo, se eu mandar fazer o assignment de um blueprint, ou seja, o deploy de um blueprint, eu tenho todo o histórico de log, do que foi feito o deploy, como foi configurado, quem que mandou realizar isso. E aí, a parte legal. Eu posso deixar todos os blueprints prontinhos e dar permissão, por exemplo, para o grupo de desenvolvedores aplicar isso. Nesse blueprint, ele tem todo o ambiente que um desenvolvedor precisa para trabalhar dentro de um projeto default. E aí, eu dou permissão de associação, eu não preciso da permissão de criação, de alteração, nada disso. Simplesmente, eu dou a permissão para um desenvolvedor associar um blueprint. O que é associar? É usar aquele blueprint para fazer um deploy. E aí, eu não preciso me preocupar mais com isso. Eu dou o mínimo de permissão possível, eu deixo o blueprint criado, dou o permissionamento, e aí, cada início de projeto, o desenvolvedor pode ir lá desassociar um blueprint que esteja sendo usado e associar o blueprint para um novo resource group, onde ele vai começar a trabalhar com recursos do zero. Então, qual que é o nível de permissionamento que a gente precisa para isso? Que é uma coisa que a pessoa sempre pergunta. Quando a gente vai criar um RBAC, por exemplo, eu preciso que dentro do recurso de blueprint assignment, de blueprint assignment, ele tenha permissão de write, se ele for atribuir um blueprint, ou a permissão de delete, se ele for cancelar, desassociar um blueprint para um escopo que já esteja sido definido. Ah, então, eu consigo entregar todo esse recurso, basicamente, um self-service para o meu grupo de usuários, para o meu grupo de desenvolvedores, para que eles possam trabalhar dentro dessa melhor prática. E agora, vamos para a prática, né, pessoal? Vamos implementar um blueprint, a gente vai criar um blueprint de forma, assim, bastante prática, e eu vou mostrar para vocês alguns recursos interessantes, o que a gente pode utilizar. A gente já tem algumas políticas de blueprint que são utilizadas para padrões de compliance, tem bastante coisa que já vem pronta. Você pode utilizar um desses modelos, editar esses modelos, ou criar um modelo totalmente do zero, que é como a gente vai fazer, customizar esse modelo praticamente do zero. Então, eu vou vir aqui para o portal para a gente começar a trabalhar em cima desses recursos. Primeiro ponto, tá? Eu vou pesquisar aqui por blueprint, e é esse item que a gente vai utilizar aqui. Ponto importante, pessoal, o blueprint, ele está em preview. Sim, ele está mais de ano em preview, tá? É um recurso que a Microsoft está trabalhando ainda. Beleza, Rafa, você sempre fala que não é o ideal utilizar recursos de blueprint em produção. Sim, verdade. Por quê? De blueprint não, de preview, desculpa. Por quê? Porque o preview, ele não tem um SLA, ele não tem uma garantia de funcionamento 100%. Se ele tiver algum tipo de, por exemplo, mau comportamento, intermitência, problema de performance, você pode ter problema. O que acontece? O blueprint, ele não é um recurso especificamente. Por exemplo, você colocar uma máquina virtual que está em preview, ela pode gerar problema de performance. O blueprint, ele é um deploy. Então, ele não tem tanto um problema em cima de performance, em cima de instabilidade. Por quê? Ele é como se fosse um orquestrador dos seus deploys. Então, ele não é tão crítico para que você implemente ele em preview. Então, aquilo que a gente sempre usa para um novo recurso, vou colocar um database que está, um recurso de banco de dados que está em preview. Aí você tem problema de performance, de intermitência, de mau funcionamento. Mas o blueprint, ele é um orquestrador. Então, o fato dele estar em preview, ele não é tão impeditivo assim como outros recursos. Porque você não vai usar a performance dele ou que ele esteja ativo o tempo inteiro para trabalhar. Ele só vai orquestrar o deploy desses recursos que a gente vai estar selecionando. A gente vai clicar aqui em Create Blueprint para que a gente possa fazer o deploy de um novo blueprint. E o que ele vai aparecer para a gente? Alguns blueprints pré-definidos, que já estão criados. Notem que esses blueprints, eles geralmente se originam de algum item. Se originam de políticas, geralmente, por exemplo, governamental aqui da Austrália, blueprint security benchmark. Olha só, o blueprint de uma criação básica de uma VNET. Eu tenho o blueprint de um CAF landing zone. Notem que cada um desses itens aqui, olha, só pelo ícone, a gente já consegue ver que eles são um pouco diferentes. Se eu for pegar um blueprint de um network basic, o que ele vai ter definido aqui para mim? Sempre a gente vai olhar nos artefatos. primeiro eu vou ter que colocar um nome aqui para ele passar, vou colocar aqui como test, por exemplo, vou definir um location. Isso aqui eu só estou exemplificando para vocês, depois eu vou falar sobre cada um desses itens aqui. Vou avançar para a parte de artefatos, e olha só, ele já vem com alguns itens pré-definidos. Por exemplo, ele está colocando aqui o VNET Resource Group, e o que ele tem aqui? Um ARM template, onde ele está criando um NSG para a VNET, aqui tem todo o template para que você possa validar. Se ele tiver parâmetro, ele vai ser especificado, geralmente ele não tem. Quando a gente importa, a gente pode importar esse template, a gente não importa parâmetro, o parâmetro é definido nesse momento aqui. Então, ele está setando aqui uma VNET com subnet, eu posso setar os valores aqui, pode ser no tempo de associação, de deploy, ou eu posso deixar isso já definido. Então, só queria mostrar aqui para vocês o que a gente tem de itens que são pré-configurados. Dentro de uma ISO, por exemplo, aqui, vamos pegar uma ISO 27001, vou clicar com o botão direito aqui para a gente dar um, para a gente ler o que ele traz. Ele vai trabalhar praticamente com políticas. A grande maioria dos itens são políticas. Olha só o que ele está botando, na tabela de parâmetros dos artefatos. Por exemplo, tudo aqui, o tipo de artefato que ele está colocando é a atribuição de política. Podem ver que é tudo atribuição de política. O que ele coloca aqui? Ah, o deploy de um agente de log analytics para cada tipo de VM que você está trabalhando. Aqui ele está colocando para um conjunto de máquinas, um virtual machine scale set, ou para máquinas exclusivas, Linux, máquinas Windows, ou VMSS Windows. Então, tudo que ele traz aqui para essa política específica está trabalhando com, para esse blueprint, está trabalhando com política. Então, cada um desses itens vai trabalhar de uma forma diferente. O CAF. O CAF é muito legal. A gente pode olhar que ele está criando um modelo de landing zone. O que é o modelo de landing zone? Onde ele está atribuindo um framework básico de governança para que você possa levar os seus recursos. Isso aqui, geralmente, a gente utiliza no start de um projeto. Ele vai criar um ambiente padrão básico para que a gente possa começar uma migração. Então, ele mostra aqui todos os itens que ele vai trabalhar dentro da arquitetura para que você possa criar. Então, aqui na parte do blueprint, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um blueprint do zero. O nome desse blueprint aqui, eu vou criar ele como live blueprint. E aqui você pode colocar uma descrição. Aqui ele não pode ter o espaço. a descrição. Criação de modelo básico de blueprint. Ok. Location, pessoal. O que é esse location? Isso aqui não é onde você está definindo o localização específica. É onde você vai disponibilizar esse modelo de blueprint. Você pode disponibilizar em dois locais. Ou em management groups, ou seja, o grupo de gerenciamento que pode ter todas as suas subscriptions abaixo ou diretamente a uma subscription. Eu, nesse caso aqui, até tenho um management group que eu uso nos nossos cursos de Aze 104, 303 com essa subscription, mas eu vou colocar ele diretamente na minha subscription. Ou seja, eu, qualquer pessoa que tenha permissão de criação ou de associação dentro dessa subscrição vai poder usar esse blueprint. Se eu tivesse, por exemplo, cinco subscriptions e eu tivesse a intenção de que esse blueprint estivesse disponível para todas essas subscriptions, eu teria que trabalhar com o management group e associar o blueprint para o management group. Então, ele estaria disponível para todas as subscriptions que eu tivesse dentro do management group. Aqui, a gente vai trabalhar com essa subscription, que é a minha subscription básica. Eu vou clicar um next aqui e aí ele vai para a parte dos artefatos. O que são os artefatos? Cada um desses itens que a gente viu que compõem um blueprint. são quatro itens por padrão. O resource group, o RBAC, as policies e o ARM template. Então, quatro itens que compõem a nossa estrutura de blueprint. Vou clicar aqui para adicionar um novo artefato e eu escolho qual tipo de artefato desses quatro que eu quero trabalhar. Geralmente, a gente faz uma ordem lógica. Por exemplo, se eu quero fazer o deploy de recursos ou de política ou de RBAC, o que eu começo? Aonde que eu quero aplicar isso? Então, geralmente, a gente começa com o resource group. Quando eu escolho o resource group, eu tenho que colocar o nome do artefato e o que é esse nome do artefato. É nesse step aqui do resource group como que ele vai aparecer para mim. Então, eu vou colocar aqui como definição RG, por exemplo. E olha só, ele pede para mim o resource group name e a localização desse resource group. Notem que ele está setado aqui que esse valor pode ser especificado quando você for fazer o assign. Se eu estou criando esse blueprint um pouco mais genérico, eu posso deixar dessa forma. E aí vamos dizer que eu vou dar permissão para os desenvolvedores fazerem o deploy dos blueprints. Então, eu posso deixar dessa forma, eu não estou setando nesse momento. Eu seto que o blueprint precisa de um resource group, mas eu não seto qual é o nome do resource group e a localização. O que acontece? Quando o desenvolvedor for fazer o deploy ou qualquer pessoa que tenha permissão for fazer o deploy, ele vai pedir esses parâmetros no momento que você vai fazer o deploy. Caso eu não queira, eu já quero deixar definido que esse blueprint específico vai trabalhar com um resource group específico. Aí eu vou setar. Nesse exemplo aqui eu vou deixar setado e depois outros itens eu vou pedir para que a gente defina em tempo de deploy. O rgdev e eu vou deixar a localização já desse resource group. Vai ser is2s2. E aqui na tag eu posso inclusive colocar uma tag. Eu vou colocar aqui env de ambiente, e aqui eu já vou colocar o nome da tag, por exemplo, de dev. O ambiente aqui vai ser de desenvolvimento e vou adicionar. Ou seja, acabei de definir esse primeiro step. E aí cada um desses steps, desses artefatos, como eu falei, eu posso ir seguindo uma lógica. Eu defini o step de resource group e eu posso adicionar novos steps dentro do resource group. Notem que ele já elimina o de resource group. Por quê? Porque ele não vai mais fazer o deploy de um resource group dentro de outro resource group. Rafa, se eu quisesse criar um blueprint que já fizesse o start de dois resource groups, poderia? Poderia. Poderia vir aqui, por exemplo, escolher um novo step de resource group. E aí eu colocaria esse novo resource group e ele criaria quando eu tivesse a necessidade. Mas aqui a gente vai partir de um blueprint básico com resource group e dentro dele os outros artefatos. Definição do resource group, agora eu vou adicionar um novo artefato. Por exemplo, eu vou dar uma permissão aqui de role assignment. Eu vou escolher um tipo de permissionamento para um determinado tipo de grupo. Então o que eu vou pegar aqui de role? Eu vou dar uma role de contributor. Ou seja, contributor, os recursos que eu vou definir aqui, ou seja, o grupo ou o usuário que eu vou definir aqui como contributor, ele tem a permissão de criar, deletar qualquer tipo de item dentro desse resource group. A única coisa que ele não pode fazer é dar permissão para outras pessoas. Certo? Essa é a definição do contributor. E aqui eu já vou associar também qual grupo que vai ter permissão. Vou pegar um grupo do meu Active Directory que eu tenho aqui, gr-ti. Eu sei que eu tenho esse grupo aqui. Deixa eu buscar aqui. Às vezes ele demora um pouquinho para trazer o grupo. Já apareceu. Todos que começam com gr aqui. Então eu vou dar um gr-ti. Deixa eu buscar aqui de novo. Ele está como nu porque ele não tem ninguém dentro desse grupo. Então eu vou dar aqui um adicionar. Então o que eu já coloquei? Eu estou criando o resource group e nesse resource group eu estou dando a permissão para o grupo de gr-ti. Vou adicionar um novo artefato agora. Vou trabalhar com política. As únicas pessoas que vão ter permissão aqui é o grupo de desenvolvedores que é esse gr-ti no exemplo. Agora eu vou adicionar uma política. Primeira política que eu vou criar. Eu vou criar aqui uma política de tamanho de SKU. Ou seja, isso é muito comum. Eu quero garantir que esse grupo possa criar máquinas virtuais. mas somente dentro do SKU que eu vou permitir. Por quê? Porque daqui a pouco eu libero um tamanho muito grande e a fatura vai vir uma fatura gigantesca. Então eu tenho que definir quais os tamanhos de máquina que esses desenvolvedores podem estar criando. Então eu vou vir aqui no tamanho de máquina virtual e eu vou usar essa política. A gente viu isso na aula passada. Eu vou permitir o tamanho de SKU para a máquina virtual. Vou clicar em adicionar e aí eu clico depois em cima da política e aí vem os parâmetros para que eu possa setar. isso aqui é interessante que a gente já deixe configurado. Não deixe em tempo de blueprint em tempo do deploy do blueprint. Por quê? Porque senão o desenvolvedor ou a pessoa que vai estar fazendo esse assignment pode definir qualquer tipo de tamanho. Como que eu defino o tamanho? Isso é super importante. Eu tenho que criar posso criar um array como a gente fala. Eu vou colocar sempre entre aspas aqui o valor. Certo? Então sempre dentro desse formato aqui. como que eu pego o tamanho de máquina virtual? Eu já deixei aqui tem esse link depois eu vou colocar na descrição do vídeo para vocês a partir do docs aqui Azure Virtual Machines Sizes General. Então aqui eu tenho todas as famílias de máquina que eu posso trabalhar. Por exemplo se eu quero pegar uma família da série B B2S que é uma máquina com dois CPUs 4 GB de memória RAM eu corro aqui embaixo eu tenho todos os tamanhos de máquina. Como eu falei uma máquina B2S dois CPUs 4 GB de memória RAM esse é o tamanho que eu tenho que definir. Dentro dessa nomenclatura se eu botar só B2S ele não vai entender. Então eu copio esse valor e aqui o que eu faço? Exatamente como ele está pedindo para mim aqui. Exatamente como ele está nesse exemplo. Notem que se você não colocar o array correto ele vai dar erro. Então eu coloquei aqui exatamente nesse formato que ele está trabalhando aqui para mim. Beleza. Vou colocar somente máquinas B2S dentro dessa política. Posso atribuir outras políticas? Claro, posso colocar quantas políticas eu tiver necessidade aqui. Então eu vou colocar outro artefato como policy também. E aqui eu vou colocar como tag. Eu quero que todos os recursos dentro deste resource group recebam tag. O que eu vou utilizar aqui? Adicionar tag para recursos. Certo? Então vou dar um adicionar. Lembre que a gente sempre adiciona a política e depois a gente clica na política e define ela. Então eu já vou colocar aqui o nome. Eu vou usar a mesma tag do meu resource group env do ambiente e aqui eu vou colocar dev porque aí depois quando chegar a minha fatura eu vou lá export csv filtro tudo que tiver como desenvolvimento e consigo saber que esses recursos aqui o custo é para o meu ambiente de desenvolvimento. Isso não impede que dentro de um recurso se o desenvolvedor quiser colocar uma tag para a funcionalidade do recurso que ele está dando o deploy ele coloque uma outra tag. Eu estou só dizendo que pelo menos essa tag ela tem que constar dentro do meu recurso. E aí eu posso adicionar mais uma política por exemplo aqui em policy em cima de location onde eu vou definir a localização dos meus recursos aqui por exemplo quais as localizações permitidas. Vou clicar aqui vou adicionar clico aqui no location e aí eu posso setar também. Esses itens que são itens de política o ideal é que a gente deixe eles já configurados. Um item de definição do nome do resource group por exemplo isso pode não ser importante para mim eu posso deixar que o desenvolvedor ou quem for fazer o deploy coloque esse nome em tempo de deploy mas as políticas a gente já tem que vir com ela setada porque senão não faz muito sentido eu deixar que quem vai fazer o deploy define essa política. Vou colocar aqui por exemplo que pode inst2s e inst2s2 por exemplo e aqui eu vou opa estou marcando outro aqui vou dar um save. Então já estou com o meu location aqui definido duas localizações então o que que eu defini aqui o resource group defini um RBAC com o grupo GRTI como contributor e três políticas agora eu vou definir por exemplo um ARM template tá um ARM template o que que eu vou criar eu vou pegar um modelo de ARM template que eu tenho aqui onde ele faz a criação de um storage account tá então dentro desse artefato eu vou colocar aqui deploy storage account e esse storage account já tem um Azure Files então storage account mais Azure Files tá é o que vai fazer esse meu template importante tá eu não coloquei aqui um template de máquina virtual eu até ia colocar um template de criação de máquina virtual por quê? quando a gente cria uma máquina virtual a gente seta o usuário e senha de administrador e aí o que que acontece aqui quando eu for fazer o deploy por melhor prática eu não vou chumbar o administrador então ele pede pra que eu coloque isso dentro de um Azure Key Vault melhor prática de segurança como ainda eu não fiz nenhuma live não entreguei nenhum conteúdo aqui sobre Azure Key Vault eu preferi não colocar porque senão eu ia ter que criar o Key Vault aqui e a gente ia ficar com o assunto um pouquinho distorcido então até é um assunto que eu vou colocar num próximo momento o Azure Key Vault e aí depois eu vou fazer aí um conteúdo colocando o Blueprint com o Azure Key Vault pra vocês verem como que isso vai funcionar que é uma melhor prática eu não seto a senha eu aponto pro meu Azure Key Vault e o próprio deploy vai lá no Azure Key Vault e vai buscar esses valores então agora eu vou selecionar um template onde que vocês podem pegar template tá pessoal pode ir no kickstart por exemplo no github kickstart arm template lá tem vários templates pode usar template do que vocês quiserem tá sendo alterado a Microsoft tá com um novo formato de deploy que é o Azure Beast e ela está alterando isso pro novo modelo muito mais fácil da gente poder trabalhar com isso mas aqui a gente ainda trabalha com o ARM template então eu vou selecionar aqui um template que eu tenha eu vou pegar isso aqui dentro dos meus arquivos aqui deixa eu buscar onde é que está os meus arquivos de live que eu já deixei isso pré-programado pra essa live de Blueprint vou pegar aqui um template vou abrir ele e ele vai mostrar sempre aqui pra mim o que ele está fazendo então o que ele está colocando aqui criando um storage account e está criando também um Azure Files então eu vou ter o storage account com o Azure Files lá dentro então aqui eu já estou definindo por exemplo o formato do meu de replicação do meu storage account como LRS o tier dele como standard e ele vai trabalhar com hot isso eu já estou definindo vou dar um adicionar e aí aqui dentro desse template o que eu tenho aqui antes de eu mostrar eu tenho parameters eu não subo um arquivo de parâmetro mas eu posso customizar esses itens aqui tá então esses itens eu posso defini-los durante o agora já deixar setado ou deixo que quem for fazer o deploy defina esses itens aqui eu acho que é interessante você deixar que o desenvolvedor por exemplo ou quem for fazer o deploy configure por quê? porque o nome do storage account ele que vai definir tem que ser um nome único então ele sabe o nome que ele vai trabalhar o nome do Azure Files e aqui na localização eu posso não deixar definido eu posso já colocar aqui como por exemplo is to s to que é uma das regiões onde eu tenho definido tá onde eu posso colocar onde a minha policy tá me liberando eu tenho duas regiões is to s e is to s to então eu já posso deixar isso aqui pré-determinado porque se não se eu deixar liberado talvez ele vai tentar colocar na região do Brasil e a minha política não vai permitir então eu vou dar um save já defini dos três parâmetros eu coloquei um desses parâmetros certo e o resto eu vou deixar pra que ele faça em tempo de deploy o que eu vou fazer agora vou dar um save draft ele vai salvar isso como um rascunho por que? porque eu preciso publicar esse blueprint então notem que ele deu o save aqui se eu clicar ele já vai pro me mostrar ou então eu posso vir aqui em assignment blueprints e dentro desse assignment ele vai mostrar pra mim o que que eu o que que eu tenho de blueprints associados aqui no blueprint definition por exemplo ele tá me mostrando também assignment eu tenho um outro blueprint aqui que era um blueprint de teste que eu utilizei em outro momento e aqui nas definições eu tenho dois blueprints notem que eu tenho um aqui que ele já tava até na versão 1.3 e esse live blueprint é o que a gente fez agora ele não foi publicado né tá como não publicado e ele tá na versão draft então eu clico nesse blueprint e aí eu venho pras propriedades dele me mostra tudo que foi feito aqui se eu quiser modificar qualquer um desses itens eu posso dar um edit ou eu venho aqui e mando publicar depois que eu publico o blueprint ele está pronto pra ser associado né então eu vou clicar aqui em publish blueprint e aí eu coloco a versão qual a versão que eu vou criar eu faço meu controle 1.0 ou 1 apenas eu vou colocar aqui como 1.0 e aqui qual que é essa versão vou colocar aqui ó criação do blueprint tá então eu sei que essa versão foi a criação modelo padrão de criação do meu blueprint o que ele vai fazer ele vai dar um publish notem que ele já vem com a versão 1.0 e o state é publish tá a descrição foi criação do modelo básico de blueprint ok blueprint criado agora no caso eu posso associar esse blueprint o que é associar é fazer o deploy do blueprint se eu der a permissão aquelas permissões que eu falei lá no slide pra vocês por exemplo quero deixar pra que um desenvolvedor faça isso eu poderia vir no meu escopo e dar essa permissão sei lá na minha subscription por exemplo e dar a permissão de assignment no RBAC para o meu desenvolvedor e ele mesmo poderia associar vir nos blueprints e fazer um assignment no caso eu vou pegar esses blueprints e aqui eu vou clicar em assignment blueprint o que ele vai fazer agora o deploy desse meu blueprint dessa caixinha com todos esses itens que eu já configurei então ele vai perguntar qual que é o nome do assignment eu posso colocar o nome por exemplo aqui ele já coloca como assignment eu posso colocar aqui como projeto tftec aí eu sei que esse assignment que eu estou fazendo é do projeto tftec se eu tiver um novo projeto agora o que eu faço eu vou usar o mesmo blint eu faço um novo assignment porém eu coloco o nome do projeto diferente qual a localização desses recursos vou trabalhar com east2s2 e a versão como eu só tenho uma versão ele não aparece aqui se eu alterar esse blueprint o legal é que ele vai manter no histórico então eu posso ter várias versões do blueprint e escolher qual das versões eu quero trabalhar eu posso já dar um lock desse assignment por exemplo se eu quero deixar locado para não deletar o recurso ou somente um lock de read only eu posso configurar aqui também manage identity eu tenho que dar o permissionamento para que esse assignment seja feito então eu posso usar o permissionamento desse sistema uma conta de sistema uma aqui do próprio Azure blueprint vai ser utilizada para fazer o deploy ou se eu tenho um usuário padrão como se fosse semelhante a uma conta de serviço para fazer esse deploy eu poderia associar essa minha conta porém eu tenho que escolher qual que é a conta que eu vou utilizar o system assignment eu estou dando o permissionamento para o próprio recurso fazer o deploy e olha só que interessante agora aqui embaixo os meus artefatos tudo que já está definido notem que ele já vem esmaecido rg-dev a região aqui eu posso ver as políticas que foram customizadas e tudo que está pré-definido no deploy antes do deploy ou seja na criação do blueprint ele já vem todo esmaecido aqui como greyout para que eu não possa alterar notem que eu tinha deixado dois itens para que fosse alterado que é o nome do storage account e o nome do Azure files isso sim eu posso fazer alteração faz de conta que eu sou desenvolvedor estou criando então agora eu vou colocar o nome do meu storage account vou colocar sto live blueprint 001 lembrem que esse nome tem que ser um nome único o nome de storage account e aqui no Azure files eu vou colocar files traço dev traço 001 ok e aí eu vou dar um assignment a partir desse momento o que ele vai fazer o deploy desse meu recurso a associação é isso ele vai fazer esse deploy vai começar nessa ordem criando o meu resource group vai associar a tag para o meu resource group e para os meus recursos no caso aqui que eu estou colocando que são as três políticas e aí ele vai fazer o deploy do meu army template ele disse que foi associado eu vou clicar aqui e aqui ele vai me trazer todos os detalhes ele está fazendo a associação notem que ele está em status de waiting porque aqui ele mostra também ele está fazendo o deploy então enquanto ele estiver em status de waiting ele está fazendo o deploy desse meu blueprint ele vai mostrar todos os recursos que ele está configurando aqui então tudo aqui vai ser mostrado no decorrer do processo de deploy e eu tenho aqui também o view activity log que daí ele vai trazer o activity log mesmo desse blueprint que eu estou fazendo o deploy que ele está associando assim que ele concluir a gente vai conseguir ver que tudo que a gente tinha colocado ele vai trazer os detalhes do que ele fez do deploy dos recursos notem que ele tem uma guia aqui uma coluna de lock state se eu tivesse definido o lock ele já aplicaria o lock para esses recursos então se você no caso aqui a gente está dando a liberdade para o desenvolvedor como o desenvolvedor é contributor ele pode ir lá e deletar o recurso e criar como eu estou criando através de um blueprint daqui um pouco esses recursos eles são obrigatórios a estarem estáticos ou seja não pode ser deletado então eu poderia colocar daqui um pouco um lock de not delete para que esses recursos são recursos fixos eles não podem ser deletados então notem que ele já está fazendo aqui o deploy dos nossos recursos está associando o resource group fazendo o role assignment colocando a política de contributor para o grupo rg-ti que a gente tinha criado aqui está fazendo a tag para os meus recursos as políticas na verdade a política de tag a política de sku de máquina e a política de permissão de location e agora na sequência ele está mantendo toda aquela ordem que eu fiz dos artefatos na sequência o que ele vai fazer o deploy do meu arm template que daí é quando ele vai provisionar o recurso notem que ele já colocou aqui o STO live blueprint 001 ou seja o meu storage account e agora na sequência ele vai fazer o provisionamento do meu azure files notem que ele já saiu do status de waiting já está em status de deployment e agora assignment success o que ele fez concluiu com sucesso esse deploy então aqui no activity log ele vai mostrar os mesmos itens que foram feitos o deploy exclusivo para esse meu blueprint aqui então tem tudo que foi feito aqui durante esse processo de assignment mesmo log que a gente tinha ali no outro item até que está um pouquinho mais detalhado agora eu vou abrir uma nova guia aqui para que a gente possa conferir vou clicar no botão direito aqui uma nova guia de resource group para que a gente possa ver se realmente ele criou esse resource group que a gente tinha solicitado para ele e configurou os recursos da maneira que a gente pediu vou guardar ele carregar aqui então vamos ver aqui rg-dev ou seja o resource group que a gente tinha solicitado dentro do resource group ele colocou a tag env-dev o que mais? vamos esperar ele fazer aqui o load dos nossos resources para a gente ver se ele vai trazer o storage account e dentro do storage account o Azure Files então está aqui o storage account vou clicar já está com a localização vou clicar dentro desse storage account aqui e a gente vai ver o overview dele ele tem que vir com tag a gente botou tag para todos os recursos que a gente já tinha pré-definido dentro das nossas políticas então notem que ele já está trazendo o storage account deixa eu ver se ele colocou aqui o nosso Azure Files já se ele já está pronto já fez o deploy do Azure Files a gente tinha colocado ele exatamente aqui Azure Files está como files traço dev traço 001 a região que a gente tinha escolhido para ele é a região de East to West a tag ainda não está com a tag por quê? porque a tag como é política vocês lembram lá na aula de policy que a política de tag ela demora um pouquinho para validar se o recurso tem ou não a tag e aí sim ela vai implementar então daqui um pouco a gente vai ver que essa tag vai aparecer aqui para esse recurso aqui o RBAC vamos dar uma olhada aqui no RBAC o que ele associou vou vir aqui dentro do RBAC e eu vou ver o que ele tem de access para esse recurso dentro do RBAC olha só GRTI que foi o grupo que eu coloquei como contributor ou seja está ok a permissão de RBAC que a gente tinha colocado está funcionando policies vamos ver aqui o que ele vai trazer lá nas nossas policies olha aqui as três policies que a gente colocou de location a policy de SKU e a policy de tag como eu falei ali da parte de tag notem que ela está como não startada ainda por isso que ele ainda não colocou a tag dentro daquele nosso recurso a tag específica do resource group que ele já veio lembrem que a tag do resource group eu já setei no resource group eu não tinha ainda definido a tag do resource group por política por isso que ele já tem essa tag aqui o que a gente pode fazer agora eu vou tentar criar por exemplo uma máquina virtual para a gente ver se isso vai estar funcionando da maneira correta então eu vou clicar aqui em virtual machine dentro de virtual machine eu vou escolher qualquer tipo de máquina aqui a gente não tem uma definição por modelo de máquina a gente tem uma definição por vou clicar aqui resource group dev vou colocar aqui vm traço teste a região dentro da região east to s notem que a gente tinha colocado o tamanho de máquina b2s eu vou colocar uma máquina aqui como ds1v2 que é uma máquina que tem um tamanho até menor do que a gente já tinha definido não vou mudar nada de estrutura vou deixar ali na região east to s aqui vou colocar um usuário eu estou aqui me passando pelo desenvolvedor que vou criar uma máquina virtual dentro da estrutura do nosso do nosso resource group que é o rg de dev não vou mudar nada em disco eu só quero ver se ele vai pegar a política que a gente configurou não vou mudar nada aqui também vou ir direto para a parte do review e do create para a gente ver se a policy referente ao tamanho de sku vai pegar a gente tinha colocado o sku como b2s o único tamanho de máquina então a gente tem que validar se ele realmente vai fazer esse check se ele já vai estar pegando esse modelo de política vou aguardar que ele faça a validação aqui para nós olha lá deu erro na validação o que ele disse tamanho de máquina aqui o sku permitido para máquina virtual então ele já pegou aquela política a gente viu que eu como desenvolvedor se eu for criar dentro do resource group um novo recurso como por exemplo máquina virtual já não deu certo vamos pegar a região a gente tinha colocado a região east to s e a região e a região east to s e east to vm traço teste novamente aqui eu vou escolher a região west to s east to o tamanho já deu de cara aqui a falha mas vamos dizer que eu quero fazer o que eu quero permitir criar na região agora minha nova normativa me pede que eu crie a máquina dentro da região do Brasil como que eu vou alterar esse meu padrão de política o que eu venho aqui dentro das minhas políticas eu vou voltar aqui para o meu blueprint vou pesquisar aqui por blueprint e aqui eu venho nos blueprints que eu tenho por exemplo associados aqui tem um blueprint de assignment projeto o que eu posso fazer olhar os detalhes dar um update no blueprint ou desassociar e aqui na definição é onde a gente vai fazer a edição do blueprint live blueprint vou dar um edit edit blueprint e aí eu quero adicionar uma região por exemplo vou vir aqui para a parte de artefatos e daí eu vou escolher qual a política que eu quero alterar política de localização então eu tinha aqui duas localizações east to s e east to s eu quero dar permissão para que eu possa utilizar a região sul do brasil então eu vou vir aqui brasil south e vou clicar aqui no botãozinho que quase não está aparecendo ok o que eu faço dou um save draft novamente para que ele salve porque ele está salvando como rascunho porque ele entende que eu fiz uma modificação então eu vou clicar aqui mesmo para a gente ir por um caminho diferente o que ele está dizendo para mim que está em draft porque eu já tenho uma versão e agora o que eu vou fazer eu vou publicar uma nova versão então agora eu já tinha a versão 1.0 é a versão 1.1 e eu vou colocar aqui liberado a região brasil south para criação de recursos de recursos certo então estou colocando aqui essa nova versão e entender o que essa nova versão está fazendo então agora aqui beleza estou com a nova versão já publicada a versão 1.1 eu poderia dar um assignment direto para uma nova versão para um novo deploy e aí notem que quando eu for dar um novo assignment claro que ele vai recriar isso aqui o que que eu tenho olha só eu posso escolher qual das versões aqui eu posso estar utilizando certo então isso aqui para um novo assignment vou fechar já estou com a nova versão publicada então quando alguém for fazer um novo deploy vai ter essa possibilidade de trabalhar com a versão nova nos blueprints que eu tenho associado por exemplo eu tenho o blueprint aqui do projeto o que que eu posso fazer eu posso dar um update assignment tá e esse update assignment o que ele vai fazer vai manter as características todas que eu tenho notem que ele já está com tudo setado aqui simplesmente eu vou clicar na versão 1.1 e aí eu vou dizer que eu quero fazer a atualização do que tem nessa versão tá então o que ele está fazendo um update em cima do meu assignment já existente então notem que o update atualiza o que já existe como eu coloquei uma definição nova de política notem que ele não criou nada novo simplesmente ele fez um update então ele vai pegar aquela nova versão que é a versão 1.1 e vai atualizar notem que ele estava com 1.0 passou a 1.1 tá como waiting ainda porque ele vai fazer toda a validação e implementar os recursos novos que tem como eu coloquei só uma nova política permitindo uma nova região o que ele vai fazer colocar esse novo permissionamento de location para os meus recursos se eu tivesse colocado daqui um template novo adicionado um arm template novo durante os meus artefatos ele ia fazer o deploy desse novo arm template a diferença do update e fazer um assignment novo é que o assignment vai fazer o deploy do zero como se ele estivesse recriando todos esses itens e o update ele vai validar o que existia na versão 1.0 com a versão 1.1 vai pegar o que novamente o é o deployment vai validar os recursos que já tem vai validar o que ele precisa fazer como se fosse um diferencial em cima desses recursos e aí ele vai provavelmente permitir que naquela política que a gente tinha de liberação de região eu possa utilizar a região sul do Brasil também certo o legal de tudo isso é que cada vez que a gente faz uma alteração em cima de um blueprint seja lá o que for alteração ah eu estou alterando o resource group eu estou alterando a política como a gente fez agora ou eu estou alterando colocando um novo recurso dentro do meu arm template eu estou colocando agora um recurso de criação de máquina virtual cada vez que a gente coloca um item novo ele vai fazer um versionamento e aí quando você quer escolher a versão que você vai fazer do blueprint você mantém todo esse histórico notem que ele já está ok como sucesso o que eu vou fazer agora eu vou partir para criação nova de uma nova máquina virtual vou selecionar o mesmo resource group e agora vou colocar a região sul do brasil a gente vai ver se ele já vai aplicar automaticamente então escolhi dev vm traço teste a região vou selecionar talvez a gente tenha que dar um f5 aqui na página vou selecionar a região sul do brasil para a gente ver se ele já vai carregar ele ainda não pegou a alteração vamos dar um f5 para que a gente possa criar ele novamente guardar ele carregar a página aqui vamos lá carregou página do zero vamos lá vm traço teste e aqui região brasil sul olha só validou não deu erro o tamanho de máquina máquina b2s conforme a gente tinha adicionado admin ponto rafael uma senha qualquer de teste repetindo aqui eu não vou alterar mais nada tá pessoal disco não vou alterar mais nada vou direto para o review porque eu quero que ele valide que pode criar a nossa máquina virtual porque ele estava dando o fail olha só passou o teste de criação então a gente viu que a gente alterou a política criou uma versão nova deu update na política já existente essa política nova que está dentro do blueprint carregou e aí a gente já tem a liberação para essa região tem que dar um f5 só como padrão para que a gente possa estar criando esses itens e aí pessoal dentro de definition eu posso alterar qualquer tipo de política por exemplo aqui dentro se eu quiser adicionar um novo arm template eu poderia já tem aquele arm template eu quero adicionar um arm template novo posso simplesmente eu venho aqui no artefato e escolho o que eu quero um novo arm template vou editar agora por exemplo a gente editou o location o tamanho de máquina virtual quero permitir uma nova máquina virtual como é que eu faço coloco a vírgula e coloco o tamanho da nova máquina virtual vou pegar aqui uma máquina de por exemplo vamos pegar aqui qualquer máquina DSV2 que a gente usa máquina que tem um giga apenas ou melhor tem um vcpu apenas a gente usa bastante ela quando tem as limitações de conta traio o que eu faço abre as aspas fecha as aspas e ok certo então já estou colocando aqui esse tamanho dou um save e associo e esses são os Azure Blueprints pessoal então a gente viu como criar na prática como editar e como atualizar o modelo de Blueprint vocês viram que ele é totalmente diferente do que a gente pode falar em termos de em termos de política em termos de Army Template ele é um conjunto de recursos e é muito utilizado para que a gente tenha consiga manter uma governança do nosso ambiente eu digo para vocês que assim para quem está começando muita gente não tem conhecimento do que é o Blueprint e gera muita dúvida muitos alunos já falaram para mim que tem dúvida da diferença do Blueprint para uma policy então a partir dessa aula eu acho que deu para abrir bem os horizontes se vocês entenderem que ele tem uma grande diferença em cima desses recursos beleza galera então com isso a gente vai concluindo a aula dessa quinta-feira eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo grande abraço a todos pessoal até a próxima semana tchau 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 tchau